Bom, novamente, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais uma aula aqui de letiva de 2A do Laerte. Nessa aula aqui a gente vai continuar com a leitura de Watchman. Deixa eu ver se os vídeos aqui estão ok. Se eu não me engano, estava normal, né? Tive uns problemas na outra turma com o sistema, mas acho que vocês aqui ainda estão gravando normal, né? Espero que esteja normal. Vou continuar onde eu parei na leitura da semana passada. Se tiver alguém aí querendo falar alguma coisa, fala. A Danica caiu fora, mas grato pela presença. É isso aí, pessoas. Vamos ver onde eu parei aqui. Qual o capítulo, qual era a treta, qual era o local. E é isso aí. Estamos no fim do bem-mestre. Lembra onde eu estou. Está havendo, inicialmente, aqui a galera indo contra o Dr. Manhattan. Porque agora é uma bomba atômica ambulante, um perigo ambulante, né? Então, o pessoal estava indo contra ele, enquanto contava a história do náufrago, né? O náufrago se resgatando, resgatando, enterrando os cadáveres dos companheiros dele, porque todos morreram. Aí, na página 97, a gente parou no 98. Tem ali a Sally, se não me engano é Sally o nome dela, perdendo a casa, né? Porque a casa dela ficou restrita, em quarentena e tal. Às vezes, eles estão investigando a casa do Dr. Manhattan, como se ele fosse um tipo de câncer ambulante, né? A causa desse câncer nas pessoas por ser uma pessoa radioativa. E, bem, daí o cara fala, preste bem atenção, se nossos psicólogos estiverem certos, John provavelmente nunca mais vai voltar. Só ganhar pão, se mandou. Ao que parece, o esteio da superioridade estratégica americana foi para Marte. O esteio da superioridade, quer dizer, a única coisa que garantia a superioridade militar, num contexto de Guerra Fria, entre a União Soviética e Estados Unidos da América, onde o Manhattan fazia o balanço ali como uma arma de persuasão, né? Uma arma de destruição de persuasão, que nem uma batomica mesmo. Mas tem razão, fala ele. Eu estou em apuros. Você está em apuros. Ambos estamos em apuros, né? E aí mostra o Coruja. O segundo Coruja, no caso. Todos nós estamos em apuros. E no Coruja mostra o Rochart entrando na casa dele, arrombando a casa dele, enquanto ele dormia ali de boas. Joga no jornal na cama dele. Fala. Ele acorda, né? Coloca os olhos, né? Meio perturbado. Que diabos está acontecendo, né? Ele põe o óculos e lê um jornal, né? Lê um jornal, no sentido dele. Ele abre o jornal, mas enquanto isso, o Rochart fala para ele. Bom dia, Daniel. Trouxe o seu jornal de domingo. Então, o Rochart foi de ombrada já na voadora, na porta do Daniel. E já arrombou a porta dele de novo. Tranca nova, eu falei ele. Escolheu mal. Escolheu mal. Arranja uma mais cara. O seguro morreu de velho. Uma mais cara, uma tranca mais cara. Tem que ter seguro, né? E o Rochart arromba portas de amigos. E assim, principalmente nos dias de hoje, né? Aconselho o Rochart, o arrombador. O arrombador. Ei, meu olho e meu cabelo que atrapalha a vista. A franja está foda já. Nos dias de hoje, ninguém está a salvo. A gente se vê. Valeu pelo café e pelo cereal. E mostra no jornal Dr. Manhattan, deixa a terra. Enquanto o coruja leu o jornal. Meio que acordando ainda, né? Sabe, os super-heróis dançaram. Hoje é só pirata. Fala o cara da banca de jornal. Aí na banca de jornal tem lá o carinha, o molequinho lendo a lenda do barqueiro que estava enterrando os amigos. Na lenda do barqueiro é o seguinte, ó. Exausto, dormi sobre o túmulo. Os sonhos ecoando gritos infantis, terrivelmente familiares. Vi o cargueiro negro dizimando todos que eu amava. Mas fui incapaz de detê-lo. E aí, continuando o próximo mês, é a mensagem. Continuando o próximo mês, né? O cara que estava lutando contra esse cargueiro zumbi e demoníaco amaldiçoado, só pôde ficar de camarote vendo as pessoas que ele amava morrer. Mas então o cara da banca fala. Sabe, os super-heróis dançaram. Hoje é só pirata. Em 1939, antes dos mascarados de verdade aparecerem, o gibi de super-herói vendia a paca. O apelo deles acabou. Tá falando dos gibis, né? Do caso. O cara da banca de jornal. Eu lembro que tinha o Superman, o Flashman. Opa! Tá chegando a entrega da nova edição noturna. Aí o leitor ali. Ei, cara! Eu não vou comprar isso. A história não termina. Fala o Filabóia ali, o Lazarento Filabóia. Roubando o HQ do jornal. Roubando no sentido de ler, né? Sem pagar. A história não termina. Eu não vou comprar isso. Aí o jornaleiro. Dá pra esperar. Eu tô recebendo uma consignação. Fala eu, Chuck. Fala ele. Consignação deve ser um tipo de dinheiro. Para bem na hora que o navio ia matar todo mundo. Que merda! Eu vou pra casa. Fala o garoto. Deixa ver. Deixa ver o que tá acontecendo no mundo esta noite de domingo. Pega o cara da banca de jornal lendo o jornal. Ele abre o jornal e fala. Meu Deus! Toma! Os piratas podem guardar. Pega aqui a revista. Fala o moleque. Free... 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 Free lancer? Qual é o nome? É uma nova pessoa que é guest, né? Que é um convidado, mas é... Pega as coisas de graça. Esquece o nome. Um free lá, né? O cara pega os free lá, mas... Pega de graça as coisas. Ele pega. Toma aí, toma aí. Não quero mais esses piratas. Pode guardar. O quê? Não, não, não. Pode levar. Fala o cara da banca. E leva o meu boné também. Olha, vai pra casa com sua mãe, tá? Seja bom com ela. Fala o cara da banca de jornal. Todo depressivo depois de abrir o jornal, ele já... Já entra em choque, assim. Leva o meu boné, né? Leva tudo. Pode levar. Vai embora. Vai falar com sua mãe lá. Dá um beijo nela. Sabe? A gente precisa cuidar uns dos outros, entende? Bom. Essa é a minha filosofia. Aí o moleque... Ah, tá. Valeu, cara. Valeu. Olha, tô saindo fora. Se cuida. Fala o moleque ali. Frila. Frila. Roubador de revista. É... E você também. Falou o senhor. Não se preocupe em pagar pelo gibi. A vida é curta demais. E daí no jornal mostra a mensagem, assim. A mensagem é uma reportagem, né? Destaque, assim. A manchete. Russos invadem o Afeganistão. Essa é a manchete. Eu não sei porque ele entrou em depressão por causa dessa manchete. Mas deve ser porque eles iam entrar em guerra com os russos. Uma guerra nuclear, talvez. Porque os russos invadiram o Afeganistão. A vida é curta demais. Em última análise, fala o cara da banca de jornal. Todo depressivo. Todo depressivo. Aí, girando a página. Mostra o doutor Manhattan em Marte. Não, não, não. É Marte, não. Acho que tá em Marte já. Tá sim em Marte já. Aí tem a narrativa aqui. Senhor presidente. A última análise já foi concluída. Se os soviéticos avançarem até o Paquistão. É 60% certo que tentem tomar a Europa Ocidental. Se queria viver num planeta vermelho. Ele deveria ter ficado aqui. Fazem piada, né? Vermelho porque o planeta vai virar farinha, né? Vai ter guerra com a Rússia. Literalmente aqui. De acordo com as estimativas aqui. Os russos avançaram no Afeganistão. Depois vão para o Paquistão. Depois para o Oriente ali. Mais Europa Ocidental. E blá, blá, blá. E então, general. O que acha? Pergunta um cara aqui na cúpula militar. Num briefing. Brief é quando a gente faz uma reunião militar. Para debater informações. Podemos estar prontos para um primeiro ataque. Em sete dias. Aconselho a não demorar mais. Temos 54% de chance de acabar com eles. Antes da metade. Ou antes que metade. De seus mísseis decolem. Então, metade deles vão decolar. Metade dos mísseis russos soviéticos vão decolar. De todo modo. Mas tem 54% de chance de atacar eles. E acabar com eles. Destruir a Rússia. Antes que os mísseis. Metade deles decolem. Estou falando de total devastação. De devastação total. Aí o cara no briefing. Hum. Nossas perdas seriam aceitáveis. Será? Estou rodando um programa que supõe que tenhamos destruído o bloco oriental. Mas que uma porcentagem de suas ogivas já esteja a caminho. A qualquer momento o senhor terá um panorama geral. Aí o cara olhando para as estimativas. Hum. Aí está. Grã-Bretanha eliminada. Alemanha também. Hum. Já vi vários cenários. Já vi vários cenários e vi cenários piores. Aquelas ali estão seguindo para a nossa costa leste. Aquelas ali no caso. Aquelas ogivas. E a essa altura. Em nosso plano de emergência. Onde vamos estar? A essa altura em nosso plano de emergência. Onde vamos estar? Se aquelas ali vão seguir para a nossa costa leste. Longe daqui, Harry. Longe daqui. Oh oh. Lá se vão Boston. New York. Baltimore. Washington. Uau. E de. Uau. É de perder o fôlego. Você tem uma projeção da contaminação a essa altura. Uau. Em instantes, com a direção do vento antecipada, provavelmente o México vai sofrer o pior quadro. É possível que poupemos boa parte do cinturão agrícola. Se perdermos a costa leste, vamos precisar, sei lá. Sempre esperei que a grande decisão recaísse sobre outra pessoa. Isto vai requerer muita ponderação. Requerer muita ponderação. É como as antigas batalhas navais. Muito vai depender de um capricho do vento. O vento é uma força da natureza e totalmente imparcial. Então aqui temos um cenário de guerra nuclear, onde a Rússia mete a ogiva nuclear nos Estados Unidos até o talo. Mas destrói a Europa antes, né? E vai pro saco a Europa antes. E os norte-americanos falando, nossa, mano. Espero que o cinturão agrícola sobreviva. E o México tá lascado porque o vento não tá favorável pra eles. E a natureza é imparcial, a natureza é imparcial. Completamente indiferente à natureza. Acho que daremos uma semana, cavaleiros, antes de sacar nossas armas. Acho que daremos uma semana, cavaleiros, antes de sacar nossas armas. Depois disso, os seres humanos estarão nas mãos de uma autoridade mais alta que a minha. Torçam para que ela esteja do nosso lado. Então temos ali uma semana pra resolver esse problema, né? Esse conflito bélico, quase beira de um conflito nuclear. E depois disso, meu filho, os humanos estarão nas mãos de uma autoridade maior do que a minha. Torça para que ela esteja do nosso lado. Essa autoridade maior do que ele, né? Não faria justiça o juiz de toda a Terra? Gênesis 18, 25. Não faria justiça o juiz de toda a Terra? Justiça, Deus, né? Deus não faria justiça, já que ele é o juiz de toda a Terra? Talvez, ok. Pode ser. Gênesis 18, 25. E agora a gente volta para o capítulo... Antes de ir para o capítulo 4, tem um texto aqui da novel, né? Do Coruja. Coruja é escritor, né? Lembra que ele fez os memórios dele? Eu leio de um capítulo, tem uma parte aqui que são quatro páginas dessa vez. É a história do Coruja, que é uma história em texto corrido e não em quadrinhos normais. São quatro páginas dessa vez. Eu vou ler pra vocês, então. Sob o Capuz. Apresentamos aqui trechos de Sob o Capuz. Neste capítulo, Hollis Mason discute os traumas dos anos 50 e a emergência dos novos super-heróis, reproduzido com a permissão do autor. Temos aqui um outro capítulo, cinco no caso. Cinco do livro do Manson, Hollis, mas o capítulo da HQ é o 4 mesmo, o próximo capítulo 4. Ele começa assim, ó. Os homens minutos não adentraram a década de 50 com uma comemoração de Natal semelhante à que haviam feito na década de 40. E talvez esse recato tenha sido apropriado. Os anos que se seguiram à debandada do grupo foram frios e áridos, tanto para mim em particular, quanto para os aventureiros mascarados em geral. Além disso, pareceu ter durado uma eternidade. E mostra a festa dele de Natal, de 49 aqui. De casamento, na verdade. Sally Júpiter casa-se com Lawrence Schneider. Você consegue identificar os rostos famosos na multidão? Até a foto aqui com o Manhattan. Eu não sei se é Manhattan, acho que não é Manhattan. É os caras do Homem Minuto, né? Na multidão de máscaras. E continuando. Agora sim, está debatendo a foto, né? Acho que o pior foi a tardia percepção do quanto sempre fomos uma moda. Algo para preencher as colunas vazias dos jornais. Justamente com a Rula Rupa. Rula Rupi. E o Gitterberg. Gitterberg. Devem ser figuras importantes dos jornais. Desde que Sally Júpiter casou-se com seu empresário. Os incansáveis e astutos esforços deste como publicitário. Tornaram-se notavelmente ausentes. O cara demitiu-se, né? Da função de jogar os heróis para os holofotes, né? Ele havia reconhecido que a era dos heróis fantasiados tinha chegado ao fim. Ainda que nós não tivéssemos. Morrido, né? Ou acabado. E saiu de cena enquanto estava por cima. Consequentemente, nós vimos nossos feitos serem noticiados com frequência cada vez menor. Quando veiculados na imprensa, o tom passou a ser, via de regra, irônico. Eu me lembro de um monte de piadas sobre justiceiros mascarados nos anos 50. Na década de 50. A mais leve delas sugeria que éramos chamados de homens minuto devido ao nosso desempenho na cama. Havia uma infinidade de piadas sujas sobre Sally Júpiter. Sei disso porque ela mesma me contou a maioria na última vez que nós vimos. Eu sabia das piadas que contava sobre ela. Sally teve uma menina chamada Lauren. Lauren Jane. Laurel Jane, em 1950. E parece ter sido mais ou menos nessa época que os problemas conjugais começaram. O assunto já foi amplamente discutido. Por isso, não creio que seja necessário repetir os detalhes aqui. Basta dizer que o casamento terminou em 1956. E desde então, Sally realizou um trabalho de primeira em educar a filha. Para ser uma jovem, brilhante e cheia de vida mulher. Uma mulher, uma filha jovem, brilhante e cheia de vida. Capaz de deixar qualquer homem. Qualquer mãe orgulhosa. Falei bosta aqui. Perdeu pelo machismo. Capaz de deixar qualquer mãe orgulhosa. Ela criou muito bem a Larry. Larry. Jane. Larry. Jane. O mais marcante nessa década, em especial, é que só a partir de então a situação começou a ficar séria. A situação da década ficou séria depois do divórcio da Sally. Lembro-me de ter pensado na época. Como era irônico ver que quanto mais sérias ficavam as coisas, melhor tornava-se o desempenho do comediante. Comediante é um cara trabalhador, né? Mais sério ficava, mais foda era o desempenho dele. De todo o nosso grupo, ele era o único que ainda continuava presente nas primeiras páginas, brilhando em manchetes ocasionais. Por força de seu trabalho militar. Fez ótimas relações governamentais e, com frequência, parecia que estava sendo transformado em uma espécie de símbolo patriótico. No auge da era, McCarthy, que é o presidente provavelmente. McCarthy. Ninguém tinha qualquer dúvida sobre onde estavam plantados politicamente os pés do comediante. Ele tinha vários laços com a alta cúpula do governo. Isso era muito mais do que poderia ter dito sobre o restante de nós. Então, o restante deles não tinha nenhum tipo de destaque. Todos tivemos de testemunhar perante o Comitê de Atividades Antiamericanas do Congresso. Todos tivemos de testemunhar perante o Comitê de Atividades Antiamericanas Antipatrióticas do Congresso. E fomos forçados a revelar nossas verdadeiras identidades a um dos seus representantes. Então, representantes lá do Congresso, dessa atividade, comitê de atividades antiamericanas, comitê de ética, por assim dizer. Eles tiveram de revelar as suas identidades. Revelar nossas identidades a um dos seus representantes. Por mais irritante que fosse, isso não representou o problema imediato para a maioria de nós. Com o Capital Metrópole tendo uma ficha militar tão ilustre e com seu próprio desempenho na força policial, nós dois estivemos mais ou menos fora de suspeita por um tempo, né? O Coruja e ele não estavam sob suspeita. O Traça teve mais dificuldades, principalmente por causa de algumas amizades de esquerda que cultivou durante seus dias de estudante. Ele acabou sendo inocentado, mas as investigações foram demoradas e impiedosas. E acho que a pressão a que ele foi submetido acarretou o início de seu abuso de bebidas. Tragédia que contribuiu tanto para seus futuros problemas mentais. Então, o Traça tem os problemas mentais, problema com a bebida, problema psicológico. E rodou bastante na hora de ser apresentado para a sociedade, né? Porque ele foi desmascarado, literalmente. Somente Justiça Encapuzada recusou-se a testemunhar, alegando que não estava preparado para revelar sua verdadeira identidade a ninguém. Quando pressionado, simplesmente desapareceu. O primeiro herói sumiu, no caso, que foi o cara, né? Justiça Encapuzada era o primeiro deles. Ou, pelo menos, foi o que se deduziu. Desaparecer não é problema quando se é um herói fantasiado. Basta tirar o traje. Considero muito provável que Justiça Encapuzada tenha simplesmente decidido se aposentar a ter que revelar sua identidade. Fato com o qual as autoridades mostraram-se plenamente satisfeitas. O cara saiu de circulação. Tá tudo bem. Vindo para a próxima página. O único detalhe que ainda me incomoda referente ao desaparecimento do primeiro aventureiro mascarado da América foi trivial e talvez sem qualquer relação. Veio à tona num artigo publicado no The New Frontiersman, quase um ano depois de Justiça Encapuzada ter desaparecido, ou seja, um ano depois de ele aposentar, né? Nesse artigo, o autor mencionava o sumiço de um renomado homem forte de circo, chamado Rolf Muller, que havia pedido demissão na época da audiência da subcomissão do Senado. Então ele se demitiu na época, né? Um cara forte do circo. No caso, se demitiu no mesmo período da audiência, onde o nosso querido encapuzado aqui, o racista alzarento, não compareceu. Três meses depois, um corpo em decomposição, identificado como de Muller, foi retirado do mar após ter sido arrastado até a costa de Boston. Então, Muller, supondo que seu corpo realmente fosse do renomado heterofilista, halterofilista, havia sido baleado na cabeça. A insinuação do artigo sugeria que Muller tinha família, tinha sugerido, sugerido, não. A insinuação do artigo sugeria que Muller, cuja família era da Alemanha Ocidental, cuja família era da Alemanha Ocidental, Ocidental, na verdade, errado, perdão. Vou ler de novo aqui, então. A insinuação do artigo sugeria que Muller, cuja família era da Alemanha Oriental, tivesse fugido com medo de ser descoberto na época em que a caça às bruxas comunistas estava no auge. Ele era, teoricamente, um comunista. O texto também sugeria que Muller provavelmente tivesse sido executado por seus superiores vermelhos. Aí mostra, Justiça Encapuzada, da direita, e Rolf Miller seriam os dois o mesmo homem? Incógnita. Eu sempre pensei muito a respeito. Muller desapareceu quase exatamente na mesma época em que a Justiça Encapuzada foi vista pela última vez, e ambos tinham compleições semelhantes, um físico semelhante. Que era o corpo arrastado até as praias de Boston pertencesse a Muller ou não? Pertencesse a Muller ou não? Nem ele, nem Justiça Encapuzada jamais foram vistos novamente. Mas não interessa se ele era ou não esse cara, ele simplesmente desapareceu. Seriam eles o mesmo homem? Caso fossem, estariam mesmo mortos? Se estivessem, quem os teria matado? Estaria Justiça Encapuzada trabalhando mesmo? Para os comunistas? Eu não sei. A vida real é complicada. Inconsistente. E é caro e é raro. E é raro quando alguma coisa realmente chega a uma solução. Levei muito tempo para perceber isso. Muito tempo para perceber isso. Fala o coruja, né? Caramba, estou aí a capa. Abri muito forte aqui o... O que eu quero dizer em que ele... Um dos maiores problemas que os heróis fantasiados enfrentaram naqueles anos foi a ausência de qualquer criminoso uniformizado digno de nota. Não acho que alguém tenha percebido o quanto precisávamos daqueles cretinos até que eles começaram a se tornar escassos. Quando somos os únicos que se preocupam em partir para uma briga vestindo fantasias, a tendência é parecermos idiotas. Se os vilões também fizessem isso, a coisa não seria tão ruim. Mas, sem eles, era simplesmente ou sempre algo constrangedor. Nunca houve tantos criminosos fantasiados quanto heróis. E, ao final dos anos 40, a diferença tornou-se muito mais pronunciada. Então, os heróis, eles deviam fazer par do grupo, né? Se fantasiar e virar uma identidade diferenciada para auxiliar os heróis a terem uma justificativa para serem heróis encapuzados e tal. A maioria dos criminosos desistiu das fantasias juntamente com suas carreiras criminosas. Mas alguns simplesmente optaram por uma abordagem menos extrovertida e mais lucrativa. Os vilões da nova safra, antes de seus nomes frequentemente chamativos, eram, via de regra, homens comuns vestindo ternos que empreendiam delitos envolvendo drogas e prostituição. Eram só pessoas normais rompendo a sociedade através de drogas e prostituição. Não que causassem menos problema. Obviamente, causavam problema. Longe disso. Só digo que não eram tão divertidos de se enfrentar. Todos os casos que acabei investigando nos anos 50 pareciam sórdidos, deprimentes e, com frequência, aterradores. Não sei o que foi. Simplesmente parecia haver um sentimento lúgubre. Lúgubre e intranquilo no ar. Lúgubre é de luto, né? Luto é um sentimento negativo, um sentimento pesado, né? Um sentimento de pesar no ar. Era como se algum elemento essencial de nossas vidas estivesse desaparecendo antes que soubéssemos inteiramente do que se tratava. Não creio que possa descrever isso completamente, a não ser, talvez, para alguém que se lembre da incrível exaltação, exaltação que tomou conta de todos após a guerra. Era como se tivéssemos suportado o pior que o século XX podia oferecer e ainda estávamos de pé. Sentíamos como se realmente tivéssemos conquistado uma mercadoria, uma merecida era de paz e prosperidade que nos acompanharia por além do ano 2000, 2000 no caso virada do milênio. Esse otimismo durou todos os anos na década de 40. E o início da década de 50 também. Mas em meados desta última, no meados da última década de 50, começou a definhar e a ser substituído por uma espécie de sensação de mau gosto no ar. Então teve toda uma investigação aqui do capuzado, se ele está vivo ou não está vivo, como é que está a atmosfera para os heróis, super-heróis e tal, e tal, e tal, e tal. Dá um tempo para beber água, já volto, já, peraí. Volto nesse dia de beber água aqui mesmo, do lado. Tem mais vídeos de aula, meio cansado, mas está indo, está indo. Tem mais vídeos de aula, meio cansado, mas está indo. Vamos para a próxima página, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nesse fluido, narrativa do Coruja sobre o capuz. Página 105 da versão encadernada. Em parte, foram os beatniks, os músicos de jazz e os poetas que condenavam abertamente valores americanos, sempre que abriam a boca. Em parte, foi Elvis Presley e todo o estrondo do rock and roll. Só lembrar onde eu estava. O seu otimismo durou década de 40, início de 50, mas meados dessa última começou a definhar, foi substituído por uma espécie de sensação de mau agorno no ar. Mau agorno no ar, ok. E aí vem aqui. Em parte, foram os beatniks, os músicos de jazz e os poetas que condenavam abertamente valores americanos, sempre que abriam a boca. Em parte, foi Elvis Presley e todo o estrondo do rock and roll. Será que havíamos travado uma guerra por nossos pais para que nossas filhas pudessem gritar e babar por jovens com aquela aparência que cantavam daquele jeito? Então, tem aqui toda uma reflexão, né? Lutamos e lutamos, vencemos a guerra, travamos a guerra para que nossas filhas babassem por cantores de rock. Ficado, né? E hoje piorou ainda, né? Porque é de funk, né? Ou sei lá, preconceito é a minha parte. Muito agressivo. Não, esquece o que eu falei. Falei bosta. Então, sem fazer jus de valor aqui. Em meio a todas essas repentinas convulsões sociais, justamente quando achávamos que tínhamos posto tudo em ordem, foi impossível atravessar os anos 50 sem uma sensação de catástrofe. Catástrofe iminente, pairando implacável sobre todo o país. Sobre todo o mundo. Algumas achavam que fosse a guerra. Alguns achavam que fosse a guerra. Outros, os discos voadores. Mas essas não eram as coisas que ameaçavam desabar sobre nós. O que realmente caía sobre nossas cabeças era a década de 60. A década de 60 chegou. Chegou a coisa espé no peito. A década de 60, juntamente com a Minissaia e os Beatles, trouxe aquilo que foi mais significativo para o mundo. Seu nome era Dr. Manhattan. Então, Dr. Manhattan surgiu com as Minissaia e os Beatles. A chegada de Dr. Manhattan tornaria os termos herói mascarado e aventureiro fantasiado tão obsoletos quanto as pessoas que eles descreviam. Esses termos descreviam. Um novo termo entrou no linguajar americano. Assim como um novo e quase aterrador conceito penetrou em sua consciência. Era a alvorada do super-herói. Então, aqui nascem os super-heróis, não os justiceiros encapuzados. Com Manhattan como representante. Ele tem poderes de verdade, não é uma pessoa normal. A existência de Manhattan foi anunciada ao mundo em março de 1960. E duvido que possa ter havido alguém no planeta que não tenha sentido a mesma mistura de emoções quando soube da notícia. Destacando-se entre essas sensações estava a descrença. A ideia de um ser conseguir atravessar paredes morver-se de um lugar a outro sem percorrer a distância que os separava teleportando no caso e rearranjar as coisas completamente com relis pensamento era simplesmente impossível. O cara é Deus, né? Manhattan reformula o corpo dele teleporta coisas, reformula matéria e tal. O cara é um monstro. Por outro lado, quem trazia tais notícias era o nosso próprio governo. A noção de que as autoridades pudessem estar inventando tudo era igualmente improvável. E, faça esta contradição, tornou-se... Faça esta contradição, tornou-se pouco a pouco mais difícil... Pouco a pouco mais fácil aceitar a realidade... Estou olhando errado de novo. Espera aí. Os olhos estão cansados. A letra é muito miúda. Perdão, perdão, perdão. Vamos lá, então. A noção de que as autoridades pudessem estar inventando tudo era igualmente improvável. Era igualmente improvável. E, faça esta contradição, tornou-se pouco a pouco mais fácil aceitar a irrealidade, irrealidade quase onírica daquelas primeiras imagens filmadas. Um homem azul derretendo um tanque com um aceno de mão. Aceno de mão. Os fragmentos de um rifle desmontado flutuando como espectros no ar, sem que ninguém o tocasse. Então, tinha um rifle desmontado flutuando ali no ar, sem ser tocado pelo telecinese, no caso. Uma vez aceitos como realidade, no entanto, tais fenômenos tornaram-se mais fáceis de digerir. Se podemos aceitar que partes flutuantes de um fuzil são reais, também temos ciência. Ciência de que tudo que sabíamos ser verdadeiro talvez possa provavelmente ser irreal. Essa intranquilidade peculiar é algo que com o qual a maioria de nós aprendeu a viver no decorrer de nossos anos, no decorrer dos anos, e ainda se faz presente. É que minha língua está embaralhando um pouco, pessoas. É que eu estou com muito sono, e quando eu começo a ter muito sono, minha língua começa a travar. Espero que a dicção não esteja completamente comprometida. Estou morrendo, só... Essa intranquilidade peculiar é algo com o qual a maioria de nós aprendeu a viver no decorrer dos anos, e ainda se faz presente. Intranquilidade peculiar. As outras emoções que acompanharam o anúncio foram talvez mais difíceis de se identificar e apontar. Havia uma certa exaltação, como se de repente Papai Noel tivesse se tornado real. Juntamente a esse sentimento... E talvez até os compreendendo... Complementando, aprofundando esse sentimento. Houve uma terrível e inigualável sensação de medo e incerteza. Embora fosse difícil definir com precisão, se eu tivesse de traduzir em palavras, elas teriam, ou elas seriam, nós fomos substituídos. Nós fomos substituídos, né? Eu não estou me referindo apenas à fraternidade dos heróis fantasiados não poderosos. A fraternidade de heróis fantasiados não poderosos, embora o surgimento do Dr. Manhattan tenha sido certamente um dos fatores que me levou à crescente sensação de obsolescência e à decisão de abandonar a vida de herói. Embora os vigiantes, vigilantes, mascarados, com certeza tenham se tornado obsoletos. O mesmo pode-se dizer o que a chegada do Dr. Manhattan implica. Então, são os objetos, né? Mais o mesmo... Não acho que a sociedade já tenha percebido, em toda sua plenitude, o que a chegada do Dr. Manhattan implica sobre, por exemplo, como ela mudou todos os detalhes de nossa ajuda. Como ela moldou ou mudou todos os detalhes de nossa ajuda. Eu estou muito, muito cansado, muito cansado. Se eu pescar o olho aqui, eu acabo dormindo um pouco. Peraí, peraí. Fico pelas pausas, pessoal. Eu realmente estou cansado. Não dá para ler no fluido, não. Exemplo como ela mudou todos os detalhes de nossa vida. Embora o Dr. Manhattan tenha sido, de longe, o mais preeminente da nova fornada, nova fornada de heróis fantasiados, ele não foi o primeiro e nem mesmo o último. Nos últimos meses de 1958, os jornais mencionaram que uma grande rede de tráfico de ópio e heroína havia sido desbaratada por um jovem aventureiro chamado Osimandias, que parecia ter rapidamente conquistado grande reputação no submundo do crime por sua inteligência implacável e sem limites, sem mencionar um alto grau de destreza atlética. Então, Osimandias veio antes do Dr. Manhattan. Ele é a segunda geração, a nova geração. Mas ele não é o... Ele faz as coisas no submundo, né? Pelas sombras. Eu conheci tanto o Dr. Manhattan quanto Osimandias em um evento de caridade em junho de 1960. Osimandias pareceu-me muito simpático, embora eu tenha achado que o Dr. Manhattan ou o Dr. Manhattan um tanto distante. Talvez a culpa tenha sido mais minha, uma vez que sempre tive dificuldades em relaxar quando ele estava por perto, porque o cara é diferentão. Mesmo depois de ter me acostumado com o choque que sua presença causava. É uma sensação estranha. A primeira vez que você o encontra, seu cérebro quer gritar, derreter um fusível e se desligar imediatamente, recusando-se a aceitar que ele existe. Isso dura alguns minutos, nos quais Manhattan ainda continua lá e não vai embora. No fim, você simplesmente o aceita porque ele continua lá e ainda fala. Com o tempo, ele parece quase normal. Quase. Então é um azulão, né? A figura é brilhante, né? Literalmente brilhante. Radioativa, né? Ou não, não sei. É uma figura diferente, né? É um ser humano superior, é um super-herói, né? Ele pode fazer várias coisas, ele tem um poder muito grande. E aí o Coruja continua. Seja como for, naquele evento beneficente, acho que em prol do combate à fome da Índia, promovido pela Cruz Vermelha, né? Ele nem lembra do caro evento, mas talvez fosse da prol do combate à fome na Índia, promovido pela Cruz Vermelha, muitas coisas tornaram-se evidentes pra mim. Diante dos outros aventureiros ali presentes, não fiquei nada feliz com o que vi. O comediante estava no saguão, impondo sua personalidade arrogante, seu destestável charuto, a quem quer que se aproximasse. Um comediante ali, um tiozão, né? Charuto e a sua arrogância. O traço estava lá, um copo na mão, arrastando as palavras e articulando frases incoerentes. O capitão Metrópole tinha vindo, seu ventre crescido, apesar de um estrito regime de exercícios da Força Aérea Canadense. Ele engordou. Por fim, deixando os dois heróis mais jovens de lado, por um momento, estava eu, 46 anos, recomeçando a sentir o peso da idade, ainda tentando me equivaler a sujeitos que podiam desintegrar montanhas com um estalar de dedos. Falando do Manhattan, o Osmadinho também, o Oz, né? O Oz é a nova geração, né? O Osmadinho e o Manhattan. Então ele ali, todo meio, 46 anos, começando a sentir o peso da idade, tentando se equivaler a um sujeito que podia desintegrar uma montanha inteira com estalar de dedos. acho que, quando esse momento de clareza se abateu sobre mim, eu decidi finalmente pendurar a máscara e arranjar um emprego decente. Já devia ter me aposentado da polícia havia algum tempo. E comecei a me indagar o que gostaria de fazer agora que a emoção da aventura finalmente esmaecia. Revendo minha vida, tentei discernir o que diz, o que fiz durante os momentos mais felizes de minha existência, a fim de formar uma base para a minha satisfação futura. Dá uma cruz aposentando aqui, né? Depois de muita deliberação, concluí que jamais fui mais feliz do que quando ajudava o meu pai a pôr para funcionar algum motor obstinado na oficina de Moe Vernon. Lembra do Moe Vernon? Aquele cara lá do começo da história que ele estava citando que o cara se matou e foi hilário, não sei o que lá, ia fazer umas piadas idiotas. Foi hilário, foi foda. O cara se matou por uns conflitos lá. Então, ele se lembra dessa parte que ele era muito feliz na oficina, nananana. Depois de uma vida de combate ao crime, nada me parecia mais agradável do que passar meus últimos anos pondo antigos carros antigos veículos para andar novamente entre as paredes de minha própria oficina. Em maio deste ano, 1962, foi exatamente o que resolvi fazer. Eu me aposentei para consertar carros. Provavelmente pelo resto de minha vida. Ao que me toca parte de ser um herói é saber quando você não precisa mais ser um deles. percebendo que o jogo mudou que o que quer que está valendo é um herói, no caso, um vigilante, porque herói é só um termo depois. Percebendo que o jogo mudou, que o que está valendo é diferente e o que não há necessidade ou necessariamente um lugar com seu nome neste novo e estranho panteão de seres extraordinários. o que está valendo é diferente e que não há necessariamente um lugar com seu nome neste novo e estranho panteão de seres extraordinários. O mundo continuou avançando e eu estou satisfeito em assistir a tudo de minha poltrona com uma cerveja à mão e o cheiro do óleo de motor em meus dedos. Então aqui o corujista aposentando, né? Parte de meu contentamento vem de saber que houve talvez uma consequência dos meus 23 anos por trás das máscaras. Talvez houve uma consequência dos meus 23 anos por trás da máscara. Sei disto por causa de uma carta de um jovem cujo nome não estou autorizado a revelar. Ele me falou de sua grande admiração por meus esforços como coruja e propôs que, uma vez que estou aposentado e não usarei mais o nome, talvez ele pudesse tomá-lo emprestado, pois pretende seguir meu exemplo e se tornar um combatente do crime. Desde nosso primeiro contato pude visitar sua casa e vi parte da fabulosa tecnologia que pretende colocar em prática na guerra contra o crime. Fiquei certamente impressionado demais para recusar a ele o uso do que sempre considerei um nome muito tolo. Fiquei certamente impressionado demais para recusar a ele o uso do que sempre considerei um nome muito tolo. Portanto, quando este livro for publicado, talvez haja um novo coruja patrulhando as ruas de Nova York. E de fato, ele passou o bastão. Também fui informado por Sally Jupiter que assim que tem idade suficiente, a pequena Larry quer se tornar uma super heroína, como sua mãe. Vejam só, parece que de uma moda passageira os super heróis tornaram-se parte do modo de vida americano. Veio para ficar para o que der e vier. Na próxima quinzena republicaremos trechos selecionados do influente livro do professor Milton Glass, Dr. Manhattan, o super homem e as superpotências. Então aqui diz no finzinho da revista, na próxima quinzena publicaremos trechos selecionados do influente livro do professor Milton Glass, Dr. Manhattan, o super homem e as superpotências, que é a história do Manhattan, como ele controla as superpotências através da sua presença poderosa. Capítulo 4, eu vou ler na aula que vem, na semana que vem, em dois minutos só, eu já consegui ler bastante, consegui ler a transição do 3 para o 4, o texto de prosa é longo, então ele durou muito tempo para ler, deu esse trabalho para ler e agora a gente continua com Dr. Manhattan em Marte, com a foto da primeira esposa dele, eu acho, abalado, porque ele está ali isolado, a gente continua isso na semana que vem, e a narrativa dele e tal, tal e tal. Paramos na página 109, e é isso aí, aí plantão de dúvidas e debate pessoas no próximo aula, no próximo minutinho, a gente fica aqui de plantão, que não é plantão de verdade, eu tenho que almoçar e eu tenho que preparar, preparar não, presença, registro de aula, nota, tenho que fazer esses trabalhos externos, backstage, mas é isso galera, obrigado pela presença, vou cortar já, não preciso avançar, tem 30 segundos aqui, mas whatever, então obrigado pela presença no YouTube e no BS aqui na gravação da tela, valeu pessoas, valeu mesmo e até a semana que vem, com a continuação da leitura de Watchmen, beleza? Falou, Zéi.